2022 é ano de Copa do Mundo e também é ano de irmos para a urna renovar o nosso Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais, os governos estaduais e decidir quem vai dirigir o Brasil nos próximos quatro anos. Nesse vídeo, vamos fazer uma breve análise de como as pré-candidaturas à presidência da República estão colocadas. Antes de mais nada, eu te convido a curtir o ranking dos políticos aí nas redes sociais também, galera. As eleições presidenciais desse ano devem se polarizar bastante. Isso porque as três principais candidaturas postas são do candidato que cristaliza o antipetismo, do próprio petista e do juiz que condenou o petista. Vamos começar então pelo presidente Jair Bolsonaro, que recentemente se filiou ao PL, Partido Liberal, e tem como partidos auxiliares ali o Progressistas, presidido pelo seu ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e que deve indicar o vice-presidente da Chapa, e também o Republicanos, partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Bolsonaro já indicou que não deve prosseguir com o vice-presidente na Chapa. E disputam hoje essa vaga a atual ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Defesa, general Braga Neto, e a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. O presidente quer também colocar palanques fortes, principalmente nos estados do Nordeste, e focar em candidaturas ao Senado. Diversos ministros já devem pedir exoneração em março para cuidarem de suas próprias candidaturas. O carro-chefe de sua campanha certamente serão os resultados obtidos na infraestrutura, no campo e em alguns avanços na agenda econômica, como a autonomia do Banco Central, a reforma da Previdência e a agenda de privatizações e leilões. Antagonizando com Bolsonaro, temos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Livre para concorrer, uma vez que a prisão após segunda instância foi suspensa no Brasil após decisão do STF, o ex-presidente tem procurado se fortalecer em estados do Nordeste e procurado antigos rivais, como o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que tem sido cotado como um possível candidato a vice-presidente em sua chapa. Alckmin deixou o PSDB estar de malas prontas para o PSB. Outro cotado para esse posto na chapa de Lula é o empresário Josué Alencar, filho do ex-presidente José Alencar. Lula tem apostado até agora em discursos voltados para a esquerda brasileira, bem diferente do Lulinha Paz e Amor da campanha de 2002. Ele quer revogar a reforma trabalhista, eliminar o teto de gastos e apostar numa agenda social mais imponente. O ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, se apresentou como pré-candidato no final de 2021, ao se filiar ao Podemos. Moro tem conversado com partidos mais centristas, como o Cidadania e o gigante União Brasil, partido resultante da fusão de democratas com o PSL e que terá a maior fatia do fundo eleitoral esse ano e deve indicar o vice de sua chapa. Os cotados até o momento são o deputado e presidente do União Brasil, Luciano Bivar, e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também do União Brasil. Moro já fez acenos ao mercado ao indicar como mentor econômico o renomado economista Afonso Celso Pastore. O carro-chefe de sua campanha com certeza será a agenda anticorrupção, mas falta ainda mostrar as propostas para os demais campos de funcionamento do Brasil. Performando mais atrás, temos Ciro Gomes, pelo PDT, que já conta com o apoio do ex-marqueteiro petista João Santana e tenta convencer Marina Silva a ingressar em sua chapa como candidata a vice-presidente. João Dória, que venceu as prévias do PSDB, ainda necessita unir o partido em torno de sua candidatura e conseguir uma performance melhor nas pesquisas para aumentar o seu arco de alianças. A aposta da campanha de Dória é a vacinação do Brasil. Simone Tebet, do MDB, e Rodrigo Pacheco, do PSD, ainda não entraram de cabeça na campanha presidencial, performando entre 1% a 2% nas pesquisas. A tendência é que desistam das candidaturas majoritárias para poderem compor chapa. Simone Tebet já vem conversando com João Dória e Sérgio Moro. Já o PSD, de Rodrigo Pacheco, vem conversando com Lula e Ciro Gomes. Acompanhe o ranking dos políticos que esse ano faremos uma grande cobertura das eleições. Confira também como o seu parlamentar está performando no ranking em políticos.org.br. O PSD, do 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 PSD, do